Fala Gamers! Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo Da Tala GG galerinha Hoje vamos trazer uma espécie de Valorant mobile Um jogo que está fazendo bastante sucesso Que é basicamente um Valorant mobile Bem parecido mesmo E hoje vamos Vamos jogar uma partida aqui com vocês Vamos lá Vamos começar a partida com a galera da Thales Quem está aqui na partida comigo É o RK O CH Fornax Vamos ver aqui É um jogo bem estratégico Onde você tem que plantar uma bomba Ou Protejar as áreas das bombas Dos inimigos É basicamente um Valorant Para quem conhece o Valorant E cada personagem Cada personagem tem habilidades específicas Já marcou ali o CH Ela Já conseguiram matar Aqui né Os homotons ruchadores Os homotons ruchadores Insanamente insano Tem 4x2 Tem 4x2 4x2 aí 4x2 Será que vamos ganhar? Eita 2x2 agora E o RK vai tentar acertar um tirinho na cabeça Aí Levou no Kengo Caralho É 1x0 né Estamos perdendo Mas vamos ganhar Vamos ganhar Olha lá Já caiu Eita Caralho Que bom Fornax também já caiu Quem tá nas costas Matei Só tem eu E o RKzinho RKzinho tá depurando Caralho Vamo 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 Matei mais um 2x2 Insanamente insano RKzinho matou as costas Corre matar Cadê o outro? O outro tá aqui na frente Escutando os passos Esqueci Deu tempo ativar não Só RKzinho Confio hein Confio no RKzinho A lenda viva 1x1 insano Dá pra reviver RKzinho dá pra reviver Aí ele encontrou Eita Caralho Ganhou RKzinho A lenda Os caras tão invadindo aqui Porra Consegui matar o conezinho ali Matei um Consegui matar o conezinho ali Matei um Matei um Tem mais um vivo Um x2 Vamos levar Conseguiu levar o ch Conseguiu levar o ch Pra desarmar a bomba Colocar o ch O ch O ch É a lenda Vem Um ali Rapaz, eu estou pinhando um pouquinho as balas, hein? Revisível. Pode passar as costas deles. Rampinho nas costas. Espetou a bomba aí, peraí. Bora, aparece. A organização na tua cara. Vai dar as costas pra mim. Ela é doida. Perdi mais ainda, porra. Não deu tempo não. Lá vai a lenda. Um tiro. Oi, planta bomba. Oi, planta bomba. Ficaram aqui nas costas. Tem que enfrentar a bomba. Aprendendo a bomba. É, né? Consegui matar um aqui. 3x2. Vai pra levar. Vou ter mais um vivo. 2x Está vendo que não é mais um round Consegui matar um Caralho Morri Não deu não CH Pindou um pouquinho as balas Fornax O Homem da Snipe O Homem já está abrindo sua verdade ali Homem da Snipe Ele é RKzim A dupla imbatível As lendas Ele é RKzim Homem A lenda A lenda de Snipe Ixi O Homem já conseguiu deitar um O Homem errou o tiro A lenda viva 2x4 Eu confio ainda Essas lendas É só um crônio Homem Deitou mais um A lenda viva Tem um cara nas costas dele Ele não viu Quase Já acertou essa bala Tinha nada bom Eita 3x4 Confio ainda 3x4 Consegui deitar um 2x1 Eita Fui deitado 2x2 Insano hein Nas costas Nas costas 2x2 Consegui deitar um 2x2 partida a lenda é isso aí galera esse aí foi o jogo né galera se vocês gostarem bastante de jogo vamos trazer mais ele aqui para o canal tudo depende de vocês o nome do jogo é hype font né vou deixar aí na descrição do vídeo também se vocês quiserem baixar né então deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho ainda bem um podemos falar aqui também um x1zinho né que vocês gostam